Música Converso agora com o jornalista Dimas Braga, 35 anos de jornalismo, de bom relacionamento, network, conhece todo mundo de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, do Brasil e de fora. O cara não é brincadeira e hoje fazendo uma festa para homenagear os amigos, onde estão as pessoas mais seletas aqui da nossa cidade. Boa noite Zé Marques, é com imenso prazer que recebo você nesse Big Party, celebrando meus 35 anos de carreira, onde eu desenvolvo um bom trabalho e tenho uma revista infinita, os campeãs de leitura em todo o estado de Mato Grosso do Sul e também no site agora Campo Grande, tendo cerca de 150 mil acessos via o site. Ô Dimas, sabe uma coisa legal que eu estava conversando com as pessoas que estavam presentes hoje aqui? Falaram que a tua revista todo mês está lá, não falha? Não, não falha. É um trabalho profundo, é igual você. Nós trabalhamos em comunicação, uns vão, outros nem voltam mais. E com essa pandemia aí, muitos quebraram e nós continuamos de forma ativa, né? E exercendo o nosso trabalho de forma esmerada e com maestria. É isso aí. Então, resta a gente parabenizar o Dimas por 35 anos e que venha muito mais anos, meu jovem. Muito obrigado pelo carinho seu, Zé, que é um fenômeno na comunicação. É o nosso Ibrahim Suede da televisão, um Boechat e um Amaury Júnior. Tudo um mix. É esse homem aqui. Caraca! Fica comigo! Fica aí. Muito obrigado.